Olha esse vídeo aqui que apareceu para mim nos recomendados, eu não sei de quem é esse canal, Zach Tilander, Tilander eu acho que deve ser o pronúncio, Guilherme Malheiros vs John Hack Hack, Who power cleans more? Quem levanta mais peso no clean, né? E aí, vamos ver, pelo que eu vi, esse cara é powerlifter, para quem não sabe, powerlifter é o cara que faz movimentos de força e de basismo, que são os deadlifts, os bench press e os back squats, ou seja, levantamento terra, supino reto e agachamento costas, ou seja, e o Guilherme Malheiros é crossfiteiro, é o melhor crossfiteiro do Brasil, a gente pode dizer, hoje não, né, que ele, hoje é o Kaique, mas é um dos melhores, né, do Brasil, e no games, nas duas vezes que ele foi, as últimas duas vezes que ele foi, ele venceu a prova de peso, ou seja, ele provou, pelo menos nas duas vezes, que ele foi o cara, dentre os crossfitters do mundo, né, elite, o que tem mais força, levanta mais carga, ou seja, esses dois caras, nenhum dos dois caras, são especialistas em clean, que ele estava fazendo aqui até agora, que a gente viu, né, nenhum dos dois, eles são especialistas em, um em crossfit, o outro em porrinho, e aí é uma disputa legal, talvez esse cara aqui, dono do canal, seja, esse cara aí que o Guilherme vai levantar, né, seja, weightlifter, é o cara que faz, especialista em candierk e snatch, ou arrancos e arremessos, né, arremessos e arrancos, nesta ordem, candierk, snatch, arremessos e arrancos, olha aí, aí vamos ver, quem levanta, fiquei curioso, porque o Gui, pelo menos, é um cara muito forte, né, em relação aos crossfitters, né, não é um cara que é especialista, mas como outro cara também não é especialista, mas um cara que com certeza é muito forte, é, muito forte, ele deve ser o cara que vai pegar uma carga boa também, deixa eu colocar aqui a tradução automática pra nós, então ele tá colocando aí, né, que, português, ó, que é o, 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 o powerlifter preferido dele e tal, né, usar o clean, a tradução aqui, clean e idiota, porque jerk realmente significa, é, idiota, não tem nada a ver, só, com o movimento, é um 915 no terra, 915 libras, né, bom peso pra caramba, deve ser uns 400 quilos aí, pra ter um pouco, o bench press, não sei, ele tá falando aí das movimentações, né, dos powerlifters, tal, como que eles realizam os movimentos, do, de back squat e tal, ó, ele era jogador de futebol, ó, talvez já era do futebol americano, né, provavelmente, cara forte, gosta de fazer força, inclusive, deve ser futebol americano, assim, ele tá falando sobre a, o joelho dele entra pra frente, né, a gente viu lá no começo, no clean, é, oi, 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 oi? é, oi oi, oi? vamos lá espera aí, ele está ensinando o cara está ensinando o cara a fazer quer dizer que ele vai aprender agora, confesso não é possível não é possível que ele aprendeu aí e estava fazendo a movimentação daquele jeito lá que a gente viu vamos ver o jeito que ele ensina o cara até comparar aqui com o jeito que eu ensino e ele está ensinando a fazer o contato para essa transferência tem gente que ensina dessa forma tem gente que combina nessa forma de ensino agora pronto, o cara já aprendeu agora eu vou mostrar pronto, simples assim vamos ver olha a amplitude do cara o cara totalmente encurvado é totalmente amplitude de movimento dele de ombro olha como ele está arqueado a linha média dele como se perde não chega no ombro dele não chega no ombro dele cara, muito encurtado muito encurtado a navarra o powerlifter vai ser encurtado vai ser encurtado não necessariamente ele não treina provavelmente ele não treina essa amplitude de movimento ele não treina flexibilidade mobilidade ele vai ficar assim necessariamente pelo que ele faz não é pelo que ele não faz acho que essa é uma boa resposta não é pelo que ele faz você pode mas pelo que ele não faz que é fazer flexibilidade porque talvez não necessite ou não se interessa também talvez não sei se dificulta o trabalho dele no powerlift eu acho que não mas eu nunca perdiu o tempo perdeu o barça eu estou muito a mão não quer perder esse tempo treinando o fato é que provavelmente ele não tem e aí fica encurtado mas a gente está vendo como o cara aprende rápido porque porque é atleta foi jogador de futebol pelo que eu entendi é o dia é zoeiro é porque era jogador de futebol o cara e e é e é powerlifter então a gente consegue aprender mais fácil olha o que ele falou aí isso era o que ele deveria estar fazendo para ser justo se fosse para ser justo era fazer movimentos estritos não um movimento de potência que o cara não está acostumado a fazer essa é a grande diferença do powerlifter para o weightlifter powerlifter não tem potência o cara faz um movimento estrito de basismo que é o deadlift o bench press como eu falei o backsquash movimentos que não tem transferência de potência do centro para a extremidade já o arranco o snatch o jerk o idiota para cima tem transferência de potência e é o principal saber transferir potência do centro do corpo do quadril para o braço quando for para o jerk ocupa na verdade os dois momentos para transferir para o braço se fosse ser justo com ele a gente colocaria para ele fazer movimentos estritos que é subir no muscle clean e empurrar só na força para cima vamos ver aqui como é que vai continuar o maior coisa que eu sempre vejo quando eu falo isso cada vez é que as pessoas fazem contato e eles vão fazer você sabe e é tipo e é só a conexão de ir de aqui é tão específico é tão específico você não pode fazer isso se você treina o powerlifter repetitivamente mas essa parte você já está incrível de aqui de aqui interessante o que eu disse aí esse movimento é bem específico dos levantadores de peso mesmo do weightlift e aí que talvez seja dificuldade dele aqui vamos ver acho que ele está pegando super rápido está maluco muito rápido ele está tentando ensinar ele a fazer um power que é entrar no deep fazer um mergulho para receber o cara costumava fazer força né meu irmão o cara costumava fazer força tudo dele é na força ele prefere fazer força puxar com o braço até o ombro do que ele entrar embaixo recepcionou a barra com a perna difícil para o cara entender 61 quilos ainda safe tranquilão ó mas fez um powerzinho tímido mas fez sem espaçamento ó melhor deu até um espaçadinho de 102 vamos lá o cara vai levantar 102 quilos pelo que a gente está vendo aqui parece que a primeira vez que ele está fazendo power clean na vida eu acho que ele vai levantar eu vou já dizer porque que eu acho que ele vai levantar o o o o o o o o o esse cara não esse cara é esse reino aparentemente é o dono do canal vamos lá eu quero ver o porr ali vamos ver 102 quilos na pura brutalidade eles estão fazendo um power clean e um com o jerk né vamos ver aí eu vou fazer o jerk agora ou não aí ele só fez power clean 115 por que que eu acho que o cara vai conseguir levantar um peso aí você que está aí meu Deus eu treino a todo o tempo e nunca consegui bater o 102 de clean eu passo com dificuldade o cara está aí o cara está na base meu filho a importância de você ter na base aprenda com esse vídeo treino a todo o tempo treino a base exercício de basismo deadlift clean é o deadlift beat press back squat mas também exercícios que a gente poderia fazer na base para o weightlift mas é específico movimentos de single com mais descanso fazer os muscles que é receber em pé melhorar essa força fazer os movimentos separar os movimentos fracionar os movimentos então fazer só um hang high pull treinar as puxadas depois treinar os front squats enfim movimentos de força estritos que são movimentos que a gente treina na base no treinamento de base são essenciais quando você for para 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 a fase competitiva você vai estar vai fazer de forma muito mais tranquila e esse cara aqui está provando isso o cara tem força o resto é relativamente mais simples força é a base fique forte 115 quilos agora esse cara eu acho que ele não é tão forte assim não 115 quilos eu faço e eu sou fraco o guia aí é safe o guia fez com mais facilidade do que ele pelo menos na percepção que eu tive os caras não conseguem pronunciar malheiros lá não consegue não tem isso acho que não tem isso na pronúncia deles malheiros sempre fala malheiros 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 nas transmissões os caras falam malheiros 115 quilos safe olha só o braço 125 quilos está começando a pesar não power ainda safe susto ele faz um ele para o meu colombiano vou voltar aqui um pouquinho para vocês ele recebe com uma pegada ele abriu a pegada para fazer o jerk quem faz muito isso são os colombianos podem pesquisar aí qual é a vantagem faz sentido você faz o clean essa pegada normal e para fazer o jerk você abre o braço um pouco a pegada para o movimento ficar mais curto se você coloca a pegada fechadinha o movimento é mais longo para a pegada um pouco mais aberta o movimento fica mais curto e aí facilita você tem que empurrar menos o peso então é uma estratégia boa aí que eu vejo que ele usa não sei quem é esse cara para a escola que ele faz que ele aprendeu mas parece muito com os colombianos 124 começando a pesar ele está sentindo o ombro bora aqui para o guia agora o guia ainda está safe demais essa mãozinha tranquila nem espaço eu vou fazer o jerk o guia é impressionante mesmo o cara aqui não é específico não é levador de peso profissional ele é muito forte 124 pelo amor de deus o cara é muito forte botaram para ele fazer só os cleans realmente complicado para ele fazer o jerk tem amplitude foram conservadores e inteligentes ó 123 deu uma pesada meu PR meu PR de clean é 125 falei que eu sou fraco o alô tem que pesar uma merda vamos ver 123kg ah cara esse cara com a técnica de potência do levantamento de peso quanto que ele não ia levantar O deadlift desse cara deve ser... Ele passou no início, eu perdi, né? Mas se o bench press dele é um... Não, ele falou, levantou até uns 400 e pouco, né? Pô, pesado demais, pô. O cara é forte, mas... Levantar esse aí do chão não é nada, né? Corre com ele ainda, hein, Gui. Corre com ele, velho. Pô, fácil ainda. Toma. Mas... Se esforçou um pouquinho, né, meu garoto? Quanto? 325? É, 147. E é peso, meu parceiro. Peso. Agora vê. Aumentaram muito. Aumentaram pra caramba. Eu cortaram o vídeo, foram loucos. Porra. Eita. É... Bom. É, o Gui não foi, eu acho, hein? Caralho, que loucura. Que loucura. Que loucura. Que louco. Que louco. Que louco. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. do react. Esse vídeo. Treine forte. Treine base. Força é bom pra você conseguir evoluir na performance e você evitar a lesão. Treine força, treine inteligente, treine com acompanhamento. É isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.